Ontem nós vacinamos as crianças de 6 a 11 anos com a vacina Butantan, das 17 às 19 horas. Convocamos a população. O foco inicial seria a segunda dose das crianças que tomaram a vacina no mês passado, porém a gente aproveitou a oportunidade para fazer a primeira dose dos interessados também. Nós vacinamos 21 crianças com segunda dose e 17 crianças com primeira dose. Eu acho que é sempre importante a gente bater em cima dessa treca dos pais dos nossos municípios sempre quando for divulgado o cronograma de vacinação procurar a unidade de saúde porque vacina é segurança para as crianças também. Isso mesmo. Está acontecendo vacinação todas as quinta-feiras, todas as quintas-feiras em uma unidade de saúde diferente. Esse cronograma está sendo amplamente divulgado nas redes sociais. Até mesmo vocês da TV eu acho que divulgam também. Então assim, sempre é tempo de vacinar. A gente pôde perceber o quanto as vacinas são importantes, o quanto os números de casos de covid diminuíram no mundo, no Brasil e aqui em Alto Grasso a gente está zerado no momento e a vacina tem sua parcela de importância nisso.